Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado, eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Amanhã Não Se Sabe, do LS Jack, regravada pelo cantor Gustavo Lima. E lembrando que as músicas aqui do canal são todas versões simplificadas e sem pestana. Por isso não deixe de se inscrever e bora pro vídeo. Como as folhas, como o vento, até onde vai dar o firmamento? Toda hora, enquanto é tempo, vivo aqui, esse momento. Hoje é aqui e amanhã, não se sabe, vivo agora antes que o dia acabe. Nesse instante, nunca é tarde, mal começou e eu já estou com saudade. Me abraça, me aceita, me aceita assim, meu amor. Me abraça, me beija, me aceita assim, como eu sou. Como as folhas, como a maré, até onde não vai dar mais pé. Hoje é aqui e não importa onde vamos, vivo agora não tem outros planos. E é tão fácil, viver sonhando, enquanto isso, a vida vai passando. Me abraça, me abraça, me aceita, me aceita assim, meu amor. Me abraça, me abraça, me beija, me aceita assim, como eu sou. E deixa ser o que for. E pra você que acompanhou o vídeo até aqui, não esqueça de conferir o ebook do canal Cifras Violão Facilitado. Nesse ebook você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal e todas as versões simplificadas e sem pestana. E o ebook ainda conta com o link de acesso direto às videoaulas aqui no YouTube para facilitar o aprendizado. Eu vou deixar o link do ebook aqui na descrição do vídeo. Vai lá e dá uma conferida. E se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no crescimento do canal. E bora para o vídeo. Bom, e começa uma versão simplificada e sem pestana. Nós vamos estar tocando alguns tons abaixo do tom original dessa música. Para aquele que quer cantar no tom que o Gustavo Lima toca, é só você colocar um capotraste na quinta casa e utilizar os acordes que eu vou passar aqui. Bom, e se você quiser cantar no tom que o LS Jack toca, é só você colocar o capotraste na terceira casa e utilizar os acordes que eu vou passar aqui. Bom, e os acordes utilizados nessa música foram esses. Foi o acorde de Dó maior. E para aquele que não saiu fazer pestana, eu vou passar o Fá simplificado, que fica dessa forma. Bom, e para achar o Fá simplificado, você vai montar o acorde de Dó maior. Aí você vai descer o dedo 2 uma corda para baixo e o dedo 3 uma corda para baixo. E o primeiro dedo permanece na primeira casa, na segunda corda, ficando dessa forma. Bom, e se você quiser melhorar um pouquinho ainda mais a sonoridade desse acorde, é só você adicionar o quarto dedo na terceira casa, na primeira corda, ficando dessa forma. Bom, e por fim, o último acorde, e apenas uma parte da música, será o acorde de Lá sustenido. Eu vou passar o Lá sustenido simplificado, que fica dessa forma. Bom, você vai colocar o primeiro dedo na primeira casa, na primeira corda. Terceiro dedo, terceira casa, terceira corda. E por fim, o quarto dedo na terceira casa, na segunda corda, ficando dessa forma. Bom, e o ritmo utilizado nessa música foi um ritmo simplificado, e ele fica dessa forma. Bom, e ele é desse jeito, uma para baixo, uma para cima, abafa as cordas com a mão, uma para baixo, segura um tempinho, e toca mais uma vez para baixo. Repetindo, uma para baixo, uma para cima, abafa as cordas com a mão, uma para baixo, segura um tempinho, e toca mais uma vez para baixo. Bom, e para você aprender esse ritmo, é só você ir tocando bem devagar, e aumentando a velocidade aos poucos que você domina ele. Vamos praticar um pouco. Vamos praticar um pouco. Bom, e agora eu vou explicar como o ritmo fica aplicado na música. Eu vou cantar um trechinho, e logo após eu explico. Bom, nessa parte vai ficar dessa forma. Na hora que você estiver tocando o acorde de Dó maior, você vai tocar uma vez para baixo, uma para cima, abafa as cordas com a mão, aí você vai passar para o acorde de D menor, vai tocar uma vez para baixo, segura um tempinho e toca mais uma vez para baixo. Ao restante da música, você vai tocar o ritmo completo em cada acorde. E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal, e inclusive algumas playlists. Temos a playlist do Hugo e Guilherme, e alguns dos cantores também. Eu vou deixar alguns links de algumas playlists aqui na descrição do vídeo. Vai lá e dá uma conferida, e também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos.